Olá, crianças do quarto ano! Hoje é a nossa aula de geografia, tá? Página 8, livro, volume 2. Pindorama, a terra dos indígenas e a chegada dos portugueses. Os indígenas tupi-guarani chamavam suas terras de Pindorama, palavra de origem, na língua tupi, que significa terra das palmeiras. A escolha desse nome deve-se à diversidade de palmeiras que existem nas paisagens brasileiras, como coqueiro, carnaúba, assaizeiro, buriti, popunha, tucumã, inajá, pindoba, tucumai, entre tantas outras. Você vai conhecer alguns tipos de palmeiras, você já observou de perto da sua casa, tem alguma? O nome do Brasil deve-se a outro tipo de árvore, o pau-brasil. A cor da madeira é vermelha e é por isso o nome Brasil, vermelho da brasa, que lembra o fogo. Essa árvore atualmente está ameaçada de extinção. Continuando na página 9. A vida dos povos indígenas mudou a partir de alguns acontecimentos históricos. Nos séculos XV e XVI, as navegações marítimas permitiram a chegada dos portugueses. Em 1500 ao Brasil, alguns avanços tecnológicos foram fundamentais para que os portugueses conseguissem desbravar e atravessar o oceano até chegar às terras indígenas. Os colonizadores portugueses não respeitaram os povos indígenas. Com violência e repressão, obrigaram os indígenas a mudar seus hábitos e tradições culturais. Muitos dos que resistiam ao domínio dos colonizadores foram mortos. Atualmente, diversas comunidades indígenas garantem a preservação de seus territórios e cultura, realizando atividade de subsistência de maneira sustentável. No Brasil, os povos indígenas apresentam variadas origens étnicas e linguísticas. Muitos resistem até hoje para preservar a língua, os hábitos, as tradições e os territórios de seus... Aqui, as imagens. Observem bem as imagens, crianças. Continuando na página 10. Estima-se que a população indígena, em 1500, era mais de 5 milhões de habitantes de centenas de etnias como tupinambás, guaranis, potiguaras e as quais têm em comum a língua tupi. De acordo com os dados de 2010 do IBGE, a atuação da população indígena brasileira é de aproximadamente 897 mil pessoas distribuídas em 305 etnias. Também foram identificadas 274 línguas e registradas que 76% dos indígenas atualmente falam português. Os povos indígenas, de modo geral, viviam em integração com a floresta nas áreas reservadas a eles. Acumulam conhecimentos milenares de plantas, animais e manejo florestal, envolvendo as atividades de caça, pesca e coleta. Com base nessa relação com a natureza, os indígenas criaram seus costumes, cultura, dança, música, arte, religião e tantos outros hábitos. Então, vocês vão fazer essa atividade, crianças, da página 10, que é leia o trecho da música abaixo, com base em seus conhecimentos, responda as questões. Você vai fazer a leitura do trecho dessa música e vai responder o exercício da página 11.